O Corinthians enfrentou o Atlético Mineiro na Arena MRV em Belo Horizonte, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou com um placar de 2x1 para o time da casa. No primeiro tempo, o Corinthians mostrou uma defesa sólida, limitando as chances do Atlético Mineiro e criando algumas oportunidades no ataque. Fala Fiel, antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Contudo, a arbitragem marcou um pênalti contra o Timão devido a um toque de mão de Rodrigo Garro, que foi convertido por Hulk. Antes do intervalo, Yuri Alberto empatou o jogo ao aproveitar um excelente cruzamento do Camisa 10. Na segunda metade do jogo, o time manteve uma postura defensiva eficaz, impedindo o Atlético Mineiro de criar chances perigosas. Mesmo assim, o novo pênalti foi marcado a favor do adversário e Hulk converteu novamente, estabelecendo o placar final. Após o confronto, o Corinthians retorna a São Paulo para enfrentar o Grêmio nas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo está marcado para esta quarta-feira na Neuquímica Arena. Fala Fiel, você viu a evolução no futebol do Corinthians no time comandado por Ramon Dias, sim ou não? Comente aí, e eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever no nosso canal, aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!